Não Preciso de Ajuda Já Conheço Os Teus Segredos Saiba Que Não Sou Nenhuma Ficção Tudo Que Tu Vês É Minha Criação Mesmo Sendo Invisível Saiba Que Eu Sou Real Eu Chamo As Estrelas Pelo Nome Elas Vêm Entro Em Qualquer Batalha E Não Perco Pra Ninguém Estou Presente Lá Na Tua Casa E Ao Mesmo Tempo Aqui Também Sou A Força Do Fraco Eu Sou A Guarda Vida Sou O Cordeiro Santo O Que Dá E O Que Tira O Ego Ardo Aja Sou E Ninguém Me Explica Vou Me Apresentar Sou O Que Sou Em Tua Vida Sou Deus Onipresente Estou Neste Ambiente No Céu E No Ocidente Estou Em Todo Lugar Na Minha Onisciência Leio Qualquer Consciência Sei O Que Já Se Passou E O Que Vai Acontecer Na Minha Onipotência Meu Poder Não Tem Limites E Ainda Que Duvides Eu Vou Agir Por Você Sou Deus Que Faço E Faço O Bem Feito Abro O Mar E Fecho O Cova O Torto Põe O No Brum E Se Quebra Eu Dou Jeito Eu Dou Jeito A Tua Família A Tua Casa A Tua Vida Estão Em Minhas Mãos Eu Não Perdi O Controle Nem A Direção Se Quer Saber Quem Eu Sou Vou Me Apresentar O Quarto Homem Da Fornalha Eu Sou Eu Sou Eu A Rocha Que Brotava Água Eu Sou Eu Sou Eu A Nuvem Guiando De Dia Eu Sou Eu Sou Eu O Fogo Guiante A Noite A Israel Protegia Sou Onisciente Onipotente Onipresente Não Erre Não Falho Vejo Tudo Sei De Tudo E Tudo Eu Faço Desconheço O Impossível Eu Sou Imutável Faço E Desfaço Tiro Qualquer Embaraço Entro Dentro Da Fornalha Saio Do Lado De Lá Eu Abro Porto Até Onde Não Tem Paredes Só Pra Matar Tua Sede Faço Pedra Guajorrar Meu Doutorado Vai Além Da Medicina Esse Amor Que Levou Eu Faço Ela Devolver Estou Presente Hoje Nesse Ambiente Só Pra Dar Vitória Crente Pois É Meu Todo Poder Sou Deus Que Faço E Faço O Bem Feito Abro O Mar Abro O Mar E Fecho O Cova O Torto Põe O Nutrum E Se Quebra Eu Dou Jeito Eu Dou Jeito A Tua Família Tua Casa Tua Vida Estou Em Minhas Mãos Eu Não Perdi O Controle Nem A Direção Meu Poder Não Tem Limites Eu Sou Jeová Faço E Desfaço Tiro Qualquer Embaraço Entro Dentro Da Fornalha Saio Do Lado De Lá Eu Abro Porta Até Onde Não Tem Paredes Só Pra Matar Tua Sede Faço Pedra Guajorrar Meu Doutorado Vai Além Da Medicina E Se A Morte Levou Eu Faço Ela Devolver Estou Presente Hoje Nesse Ambiente Só Pra Dar Vitória Crente Pois É Meu Todo Poder Sou Deus E Faço E Faço O Bem Feito Abro O Mar E Fecho O Cova O Torto Põe O Nutrum E Se Quebra Eu Dou Jeito Eu Dou Jeito A Tua Família Tua Casa Tua Vida Estão Em Minhas Mãos Eu Não Perdi O Controle Nem A Direção Meu Poder Não Tem Limites Eu Sou Jeová Meu Poder Não Tem Limites Eu Sou Jeová 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 Eu Sou Jeová